Oi gente, aqui é a Manu Canhas e hoje a gente vai fazer uma panqueca de bananas super saudável. Como a gente vai fazer essa panqueca? Três bananas, um ovo, três colheres de farinha de aveia, mel, canela e queijo da sua preferência, mas eu usei mussarela. E a gente vai colocar a aveia. E mexe tudo. Agora a gente vai colocar um pouquinho de mel. A massa está pronta. A gente vai selar as outras bananas e vamos para o fogo. Ah, e para selar a banana, para colocar no fogo, vai assistir um pouquinho de manteiga. Esse cheiro é um pouquinho de canela. Pena que o fogo ainda não tem cheiro, porque o cheiro está muito bom. Na hora de virar, quebrou um pouquinho, mas tudo bem. Oi gente, nós estamos com mais uma receita super saudável. É um lanche de frango muito saudável. Vamos fazer? Vamos misturar os ingredientes para fazer a pasta de frango. Vamos misturar, vamos adicionar a cenoura e o milho. E todo o milho também. Agora vamos misturar. A pasta de frango pronta, vamos para a montagem. Aqui em casa, a gente costuma colocar um pouquinho de queijo. A pasta de frango pronta, a gente costuma colocar um pouquinho de queijo e alface. Artista Lange, espero que vocês gostem. Siga lá no canal para mais dicas.